Música Para evitar novos alagamentos, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade iniciou uma limpeza em córregos e igarapés de Rio Branco. Um dos primeiros a receber a intervenção foi o igarapé que corta alguns bairros da região da Baixada da Sobral. Daqui foram retiradas cerca de 200 carradas de barro em dois dias. A gente aproveita a oportunidade e pede para a população que nos ajude. A gente faz a limpeza, tira os entulhos, que as pessoas nos ajudem a fiscalizar para que não joguem entulhos novamente para que nós possamos evitar esse tipo de problema que tem sido recorrente na nossa cidade. No período de chuvas, o igarapé transborda e a água invade a casa de centenas de famílias nessa região. Esse trabalho deve minimizar esses problemas, pelo menos provisoriamente. As galerias estavam entupidas, até devido a cheia, a cheia vem trazendo várias, vem assoreando, vem trazendo também reto de sofá, geladeira. Então, vai obstruindo a passagem d'água. Então, a gente fez a limpeza geral com a escavadeira hidráulica, tiramos também essa terra que estava assoreando o igarapé, fizemos a limpeza das galerias. Então, assim, a água, quando vier as chuvas, vai poder dar vazante e, com certeza, não vai estar obstruindo. Então, a gente, com essa ação, evita que tenha essas inundações nessa região aqui.